Muito bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí iniciando mais um vídeo Viemos já estar lá Brancão 02 está aqui, o 01 está aqui, né patrão? Vamos lá O Sargentrão vai viajar, bora para mais uma viajada Deus com os anjos E que vocês acompanhem, embarquem nessa viagem que nós vamos embora Eita doido, os carros estão na peste Estamos pesados, os carros estão pesados Deus abençoe mais uma viajada nossa Estamos lá na proteção de Deus Tem base não, né? Nós viemos para cá porque ali, olha, já tem um solavante Olha aquela caminhoneta lá que vai fazer, olha Eita doido, olha lá Imagina o caminhão Olha aí, meu povo, saímos aqui da cidade E o mundo desabou em água Eita doido Estamos chegando no pedágio aí da Santa Maria, da BR-287 Cê tá maluco É foda, vamos mexer, não tem para aí, não tem quem parar Meu Deus do céu Bora Tamo indo É, e é isso aí, meu povo, tamo indo, aí se jogando, aí Graças a Deus, tudo dominadinho O cenário tá meio estranho hoje, sei lá, acho que não, sei lá Mas é isso aí, né, Guzada Agora passando aqui para falar para vocês aí Um desabafo, né? O pessoal é muito maldoso, né? As pessoas são muito maldosas Vocês viram que eu postei um vídeo antigo, né? Que ele já estava pronto Então eu postei para vocês aí, só para atualizar Para tentar manter todos os dias vídeo no canal, né? Então é o seguinte Muita gente viu meu vídeo, aquele que eu carreguei 50 toneladas Sim, eu carreguei 50 toneladas Vocês viram, não deu 50, deu 49, 420, se não me engano 50 e 50, né? E aí, deu maior bafafá na minha cidade Que isso e que aquilo E parará e cururu Só que assim, ó A gente, eu não ando sempre com excesso, com peso E eu vou mentir por quê? Minto Um novias também anda com excesso Com peso, 50 mil quilos Não estou querendo me comparar com ninguém Só que assim, as pessoas julgam como se só eu errasse Eu errei Eu acho que não errei Não estou fazendo mal para ninguém Não estou prejudicando ninguém Se a polícia pegar, vai pegar eu Quem vai ter que baldear a carga vai ser eu Então o povo fala muito A galera fala muito, critica Nem sabe o que acontece Não só disso Mas também na vida da gente As pessoas vêm Acham, deduzem uma coisa E acham que falam O que falou está falado E é E é isso aí Não, não, não As pessoas são São muito maldosas mesmo Sabe? Eu estou aqui, não perdi com ninguém Estou sempre falando Que isso e aquilo Mas eu já me acostumei, né? Então Quando falo Fale bem ou fale mal Sei que estão preocupados E estão falando a gente, né? Mas é foda Só que eu sou uma pessoa Que eu não falo mal de ninguém E se eu tiver que falar alguma coisa Assim, chamar uma pessoa De qualquer coisa Seja o que for Ah, tu me fez isso Isso e aquilo Eu já guardei muito isso Pra mim De ficar guardando as coisas Mas hoje A pessoa que me faz Me diz assim Se eu falar Ah, tu falou Falei 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 tal coisa Falei E aí Isso não é ser cheio É a gente ser verdadeiro Que tem muita gente Que acha que Fica falando coisinha Isso e aquilo E aí chega a gente Meu Deus, né? Aí chega a gente Meu Deus do céu Aí Eu não sou assim Eu se Se eu falar da pessoa Se eu não gostar da pessoa Cumprimento por educação Ô, beleza? Mas tu pra lá Eu pra cá Eu não Não sou de estar falando E ver a pessoa E É Nem acontece muito Isso é o que mais acontece As pessoas Ó Aqui, ó Toram o pau no cara E aí quando vê o cara Ah, e aí Fulano, e aí Não sei o que E as coisas Como é que tá Como se aquela pessoa Admirasse tudo que tu faz Fosse teu amigão Não Ele só tá ali pra colher fofoca E isso aí Falar pro outro Mas eu não Eu prefiro ficar quieto No meu canto Eu prefiro andar sozinho Outra coisa Não me misturo assim De Ah, chegou num lugar Num posto E tem uma bolinha de motorista lá Cumprimento todo mundo Por educação Por que que eu vou tá lá Falando a vida dos outros Se eu tenho que cuidar Do meu caminhão Da mais coisa É Então aí Às vezes tem gente Que acha que por isso Que tu não tá Em bolinha de fofoca Não tá Misturado no meio dos outros Que tu é cheio Né Que tu é isso Que tu é aquilo Eu logo que eu abri o canal Eu não tinha quase nada A minha preocupação Era cuidar o caminhão E dar grau no caminhão Eu parava E ia por e roda Hoje Muita coisa mudou Na minha vida E tem gente Que acha Porque A gente tem mais tarefa Tem mais coisa Pra se ocupar Ah Tá cheio Deixou subir Pra cabeça Não Não é assim Que funciona As coisas Infelizmente Mas é isso aí Esse que é o preço Que a gente paga Por Por estar Por mostrar As coisas Às vezes Assim O que acontece Na vida da gente Porque É muita dor de cotovelo Né É muita dor de cotovelo Eu não tenho nem 23 anos Ter tudo que eu tenho Então é fácil falar Né Que chegaram a falar Até que eu lidava Com droga Que eu usava Com droga Mexia com droga E se aquilo Por favor Por favor O que a gente pode Falar Então é assim Né Eu não faço nada Pra prejudicar Que ninguém Muito pelo contrário Ajudo Muita gente Né E O que que acontece Depois as pessoas Não sabem falar mal Da gente Né Isso não foi em uma Nem em duas Nem em três Já foi muito Já aconteceu muito Isso comigo Então hoje Eu sou uma pessoa Assim ó Eu Eu tá comigo Tá comigo Beleza Eu ajudo Quem me ajuda Né Então é assim É Eu tenho a minha família Meu pai Minha mãe Minha irmãzinha Ó Né É Quem eu tenho E tem as pessoas Que me ajudam Que eu quero Muito bem Né Quero assim Olha Não tem o que falar Mas é só É sobre isso Né A galera Tem muita gente Que tá Perto É Mas que nem eu falei Só pra colher fofoca Pra querer passar pros outros Depois E ainda falar Coisa que Não sabe Né Aqui a fofoca É assim ó Chega Um fala Que aqui é roxo O outro fala Que é violeta Chega lá Não tá ponta Lá sendo branco Então é É assim Mas beleza Eu não tenho raiva De ninguém Quem fala mal De mim Deseja o meu mal Eu desejo Tudo bem Que Deus abençoe Né Porque cada um Oferece o que teve coração Eu sei que esse não foi minha mãe Cada um oferece O que teve coração E eu acho que por ser Por ter esse pensamento Deus abençoa a gente Né Deus abençoa a gente E só prospera na vida da gente E é o que vem acontecendo Na minha vida Depois que eu aprendi isso Eu acho que as coisas Fluiam muito mais Então pega essa dica aí Pra vocês também Né E sempre prioriza Que é importante pra ti Óbvio que a gente Tem que distrair Tem que conversar Com a pessoa Tem que ter amizade Mas cuide muito bem As amizades de vocês Quem vocês tiram Pra parceiro Né Porque às vezes Nem sempre é parceiro Beleza E é isso aí Eu se tiver alguma coisa Pra falar Eu vou falar na cara De quem for Né Não tem Por que ele ficar Escondendo alguma coisa Ah falou Falei É isso aí Beleza E é isso aí Vamos se botando É só Só pra Deixar vocês Bem ligados aí Muita gente Às vezes faz até Uns comentários Nos vídeos aí Que nem sabe O que que acontece E eu só fico E eu só fico olhando Ali né Só Só olhando Mas beleza Tá bom É isso aí É isso aí Vamos acompanhando Estamos chegando Nos cabrais Vamos passar o pedágio Tem o novo cabrais Aí agora Guilherme vem na dianteira Lá Madanau empocada E é isso aí Meu prazer é isso aí E olhar os carros Na bebida Com meu nome estampado Porque apesar de pesarem Eu não tinha nada E hoje eu tenho muita coisa E é pouco ainda É pouco Eu tenho sede de vitória Isso eu falo pra vocês Eu tenho sede de vitória Entendeu Então Vou Me sacrificar Pro que for Pra correr atrás Dos meus sonhos Dos meus objetivos Porque eu posso falar Que eu não tinha nada E hoje eu tenho muita coisa Beleza E é isso aí Não existe Não tinha que aparecer Uma oportunidade Pra vocês Aparecer a oportunidade De caixa de mercado Vai Não sabe dia de manhã Que tu não sabe Se tu não pode se tornar O gerente do mercado Beleza Então é mais ou menos Isso aí que aconteceu comigo Beleza Nunca escolha o serviço Para, gurizada Se liga só Eu vou embora O negócio é O negócio é doido Vou mostrar pra você Vocês não estão entendendo O que aconteceu Com o Bico Jonas Pai, nós vamos passar trabalho Daqui Só vão jantar E vocês vão ver Vou mostrar pra gurizada Aí, né Olha só O que aconteceu Com as molas Virou tudo pra baixo Olha como é que está A carcaça Do diferencial, gurizada Virada pra frente Olha as molas aqui Virou Lá Meu Deus do céu Vamos desengatar a carreta Trocar cavalo Vamos a jantar primeiro E aí, depois nós viemos Fazer essa função aí Toda Cê tá doido Se arrumando pra guardar a noite Começou bem a senhora Né, meu comijo Eu não estou suportando mais Cê tá doido Vem cá Vem cá, tá fugindo Tá fugindo por quê? Tá fugindo Pegue o bombo Pegue o bombo Agido Chama Agora Amanhã aí, Nain Diabo Vamos levantar a carreta Pra ver se volta pro lugar Bora, meu povo É O Diego teve que ficar ali em Venanço Já Eita, doido Amanhã eu vou Amanhã cedo Eu já vou ligar pros caras Que postei mola Pra ver se vão ali no posto Senão ele vai ter que ir lá Ele vai ter que ir lá Pra poder botar as molas pro lugar Naquele tempo De tudo com a gente Só que a A balança tem um negócio Coisado Tipo, a balança tá aqui A mola no meio Agora não vou conseguir Postar pra vocês Mas Acavalou tudo Tiremos o cavalo demais Tipo, até pegar o truque Fizemos, batemos Tudo, tentemos fazer É tudo E não adiantou Só tirando os parafusos tirantes E é uma chave muito grande Mas não tem uma chave Se não, mas é Até o braço ali, né É um parafuso muito grande E até não tem aquela chave Vou comprar aquela chave agora Mas, enfim Daí o Guilherme não pôde Não pôde vir Amanhã de manhã cedo Ele arruma, se Deus quiser Meio dia ele tá ali Descarregue Bate de volta com nós lá Pra fazer mais um carregamento Beleza? Tô acompanhando aí Daqui pra ali Não tem boca não Bora, bora, meu povo É No fim Ontem cheguei tarde aqui Porto Alegre Aqui já, né O Guilherme ficou lá Aí vinha meio estressadão Assim meio Fica de casa, né Que o caminhão não veio junto E aí No fim Nem gravei muito pra vocês Só pra finalizar o vídeo O Guilherme ficou lá Em Venâncio Então Pra arrumar o caminhão E aí Agora no próximo vídeo Já vou falando pra vocês Tudo que Aconteceu Beleza? Então vamos acompanhando aí E até o próximo vídeo Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Quem não é inscrito Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like E bora que bora